O diretor, hoje de manhã, cê é louco, no espelho do banheiro, fui fazer a barba, comecei a ver umas coisas esquisitas, vi o alemão na produção, vi o pé de pano, meu, esse cara tava sinistro, hein? Cê é louco, umas visões esquisitas, tá mexendo comigo esse drinque, meu. Fala galera, beleza? Ó nós aqui de novo, hein? E hoje a gente tá com um drinque sinistro, não queria nem falar esse nome, hein? Pô, Deus que me perdoe, hoje a gente vai fazer o capeta, você sabe fazer o capeta? Sabe mesmo? Tem certeza? Se não sabe, vai aprender o meu. Ah, o meu não, deixa pra lá, já dá um like no vídeo, se inscreva no canal e mande suas sugestões, hein? Essa é pra você, meu brother. Bora fazer esse drinque! Então galera, nossos ingredientes já estão aqui. O que a gente vai precisar pro nosso capetão ficar da hora? Um terço de abacaxi, já cortei em cubinhos pra ser mais fácil de triturar. Uma colher de sopa de achocolatado, meia lata de leite condensado, uma pitada de canela, uma colher de pó de guaraná, vodka e uma forminha de gelo. Vamos pôr fogo nessa festa, galera! Vamos pro preparo agora, hein? Vou fazer esse capiroto muito louco. abacaxi. Vamos lá, o nosso abacaxi. Agora, galera, eu preciso de uma colher de sopa de achocolatado, uma colher servida aqui, leite condensado, uma pitadinha de canela, e uma colherzinha de pó de guaraná. Aí, ó, uma forminha de gelo. Meu, esse drink, a vulnerada curte, hein? Elas vão pirar. São cinco doses de vodka. Lembra do nosso segredo, hein? Cinco doses de vodka. Vamos incendiar essa festa! E aí, pé de pano! Você tá na área? Vem experimentar esse drink, meu camarada! Essa subida na cremosidade desse capeta, galera! Isso aqui... É pra pegar fogo! Pé de pano! Experimenta, pé de pano! Tá bonitão, hein, pé de pano! Hã? Tá com personal style agora, pé de pano? Essa é pra pegar fogo, galera! Meu, pé de pano pegou fogo, brother! Ô, ajuda, ajuda! Apaga ele, apaga ele! Apagar ele não, né? Melhor não! E se você quer pegar fogo que nem o pé de pano, lança essa na sua festa que você vai se dar bem! Dá um like no vídeo, se inscreva no canal, mande suas sugestões, vai lá no nosso Insta, se beber, não dirija, galera! Falou! Falou!